Temos o dever de voar, não hesitamos em abrir nossas asas, portanto. Pela voltimização das técnicas de narrativa, construindo um look com a situação do país, e dialoga com a classe artística, causa LGBT+, e política, trabalhando a linguagem audiovisual com criatividade, através de poucos recursos, mas com apuro estético, e ainda conseguindo falar de amor com coragem de se expor em tela, de maneira tão verdadeira, o Júlia Pesceira, com morte afetiva baiana, do 15º Panorâmica Nacional Coisa de Cinema, elege cinema de amor de S.B. e a Maldéia C.B. Uma estética consciente de sua proposta narrativa ao abordar e debater temas necessários para a atual constituição do país. Através de sua intimidade, conseguir um amor pelo cinema, um amor que protege muito pelo outro, apesar das dificuldades enfrentadas. A partir disso, pregam a resistência do amor, seja entre pares ou pelo cinema. Nós, do Júlia Jovem da Competitiva Baiana, temos o prêmio João Carlos Sampaio ao Filho Extrema de Amor. Melhor longa baiana, um casal declara sua paixão pelo outro e pelo cinema. Uma carta de amor que tira sua força da coragem de compartilhar intimidade e afirmar sua identidade homoafetiva e artística, utilizando o cinema afetivo como ferramenta contra tempos sombrios. O prêmio de melhor longa metragem baiano é para o cinema de amor, Jackson Park. Gente, que alegria! Obrigado pela premiação. Muito feliz em estrear esse filme aqui em Salvador, aqui no Panorama. É uma emoção muito grande de receber também tantas palavras de amor, tanto afeto depois da exibição. E de ter conseguido produzir em um formato totalmente diferente do que a gente vinha produzindo. Então, pra gente, é um momento de resistência. E é muito bom ter um filme LGBT aqui no Panorama, no ano que a gente está sofrendo tanta censura. É importante porque o filme fala sobre isso, né? Fala sobre política, não só sobre a boa também, mas fala sobre política e sobre essa construção. Então, eu gostaria de agradecer a Deus. Beyoncé, eu sei que você está ocupada. Eu acredito muito que eu, Henrique e várias outras pessoas somos frutos dessa política de descentralização que surgiu com o PD. E tivemos que realizar essa pausa, infelizmente, por conta dessa pausa do governo, de não fomentar a política cultural do nosso Estado como um todo. Nós não seremos interrompidos de forma alta. Nós não seremos interrompidos por nenhum governo. Nós continuaremos produzindo de todas as formas que a gente vai produzir. Que lindo, meu amor! Tu é lindo, eu te amo!